Filha, entra aí na farmácia e pede um remédio pra diarreia. Mas não fala que é pra mim, porque o pessoal da farmácia me conhece. Tá bom, mãe. Oi, moço. Eu quero um remédio pra diarreia. Ok. Aqui está. Mas por que você veio sozinha? Não tô sozinha, não. Minha mãe tá lá fora. E por que ela não entra? Ah, é porque ela tá se cagando. Que boneca feia do capeta essa que minha filha ganhou hoje, mãe. Você tem que ver, e ela não para de brincar. Filha, deixa essa boneca lá fora. Ela é assustadora. Não fala assim dela. É só uma boneca. Essa boneca é assombrada. Olha a cara dela. Ela só é estranha. Você não tem medo, não? Eu não tenho medo. Então beleza. Eu não tenho medo. Agora todo mundo, qualquer um, pode gritar. Tem esquilos na minha calça. Essa garota tem uns esquilos irados na calça. Tem esquilos na minha calça. Diz pra mim por que que tá pulando assim? As coisas que minha mãe fica postando no... Minha família é quando alguém acha 10 reais no bolso. Agora todo mundo, qualquer um, pode gritar. Agora todo mundo, qualquer um, pode gritar. Muita gente dando cabeçada. Muita gente dando cabeçada, quebrando o braço, quebrando a perna. Muita gente tá indo machucando aqui. Nós queremos nossa escola grande com aquele espaço. Aqui estão os comprimidos que você tem que tomar. Doutor, eu posso tomar esse remédio com diarreia? É melhor tomar com água mesmo. Filha, estou saindo mas volto logo. Lembre do que eu pedi. Fique de olho no vovô, coloque o bolo na geladeira e mande o lixeiro levar o lixo. Tá bom mãe, pode deixar. Uma hora depois... E aí filha, que bom que você chegou. Fiz tudo o que você pediu. Fiquei de olho no bolo, coloquei o lixo na geladeira e mandei o lixeiro levar o vovô. Filha, como você foi bem na prova e tirou o 10, pode escolher o que quiser. Que legal, deixa eu ver. Já sei, eu quero um iPhone novo. Tá bom, a mamãe vai comprar. E você filha, o que vai querer? Quero um caixão cor de rosa e na lápide escrito deu um branco. Ué, por quê? É porque eu tirei um zero. Filha, quero saber onde está seu boletim. Mamãe, é que aconteceu uma coisa horrível. O quê? A professora tava vindo pra escola e foi atravessar a ponte e caiu no rio com meu boletim na mão. Para de mentir, Peste. Você está inventando isso só pra eu não ver suas notas. Alguém me ajude, sai! Família, recebi meu pagamento de fim de ano. Agora sim vou fazer aquele tratamento de pele que eu tanto queria. Que legal, querida. Vai ficar linda. Uma eternidade depois. Família, voltei. Agora mais linda e maravilhosa. E aí, falem alguma coisa, né? Meu Deus, se eu falar a verdade ela me bota pra fora de casa. Coitada da minha mãe. Tá parecendo o trem Thomas, tadinha. Gostaram? Alô, doutor Cleitinho? Marca o tratamento de pele pra minha família toda. Eles amaram. Estava um dia lindo e eu não tinha nada pra fazer. Então pedi alguma ideia à vovó e ela mandou eu lavar o carro dela. Minha mãe tira meu couro se eu não obedecer à vovó. Então fui por livre e espontânea pressão. Quando eu estava lavando chegaram dois moços educados e bem vestidos em uma moto. O moço de trás desceu e me pediu o carro. Fiquei muito feliz, acho que ele ficou com dor de mim e queria me ajudar. O da moto saiu com pressa. Devia estar com dor de barriga e o outro acho que levou o carro da vovó pro lava jato. Agora tô aqui há mais de quatro horas sem saber como contar pra vovó que o moço levou o carro dela pra lavar e até agora não devolviu. Chamei a vovó pra ver o jogo do Brasil. Mas ela disse que não gosta dessas coisas. A vovó na hora do jogo. O que minha mãe espera que eu faça quando ela tá limpando o chão? Será que pode devolver meu celular? Você tá enchendo ele de foto e vídeo. Olha só o que eu comprei. Mamãe, que bom que chegou. Comprou o que pra mim? Pra você nada, comprei um celular novo pra Cláudia. Capivaras não precisam de celulares. Aí filha deixa de ser boba, os tempos mudaram. Claudinha, olha só seu quarto novo. Quarto novo? Eu também quero um quarto novo. Tem até um PC gamer pra você virar streamer. Uma capivara streamer? Preciso dar um jeito, a capivara quer tomar meu lugar. Acho que ela vai gostar dessa comida especial. Cláudia, vem aqui. Comida especial? Quem vai comer essa comida sou eu. Filha, por que você tá comendo ração de capivara? Tutorial de como se preparar para o dia da entrega do boletim. Primeiro peça a Deus um milagre pra suas notas 5 virarem 10. Coma tudo que tem na geladeira, pois pode ser a última vez. Assista sua série favorita antes da sua mãe chegar da reunião. Só Deus sabe quando você vai poder ver outra vez. Coloque uma fantasia. Quem sabe assim ela não te reconhece e te deixa viver. Quando ouvir sua mãe chegando, procure um buraco pra se esconder. Vai da frente minha gente, o bicho louco vem caindo. Se tudo der errado e ela te pegar. Use todas as suas pernas e corra muito. Estava chegando em casa normalmente. Foi aí que vi que vovó estava triste. Perguntei o que ela tinha, mas ela nem me ouviu e continuou chorando. Resolvi ir lá fora ver se tinha acontecido algo e vi que meu avô estava saindo de fininho. Voltei e perguntei a vovó se ela sabia onde o vovó estava indo. Foi aí que ela disse que ele foi ver a Irene. Por isso vovó estava triste. Vovó foi encontrar outra veia. Coloquei meu disfarce de detetive com cara de inteligente e fui pra rua. Já fui logo no lugar que todo veio gosta de ir. O banco. Vi o vovó saindo com dinheiro na mão e entrando na loja pra comprar flores pra Irene. Espero que a Irene seja bonita per que essa flores são as mais caras. Pra piorar marcaram o encontro no cemitério. Misericórdia. Do nada vi o vovó chorando. A Irene morreu. Coitada. Mas quando ele saiu cheguei mais perto e descobri tudo. Irene era a falecida cachorra do vovó. Então por que vovó estava chorando? Tava chorando por vocês que ficaram até o fim pra ouvir essa história aleatória e totalmente sem sentido. Oi mamãe. Não, não sei, pera. Papai, cadê a vovó? A vovó já foi, filha. Ah, eu disse que foi. Não, não, ela foi pra casa. Ela foi pra casa do papai do céu. Não, ela só não tá aqui. Eu não tô mais entrando a gente. Ela tá viva. Ela tá vivendo nossos corações. Não, me deixe seu lado, me deixe seu lado. Foi pra ver se ficar melhor pra você. Eu já não tô sentindo mais dor. Ela tá bem. Pois é, papai, é a mesma coisa. Beli, você sabe de sua avó, tá? Ela tá em um lugar melhor. Que lugar melhor, minha filha? Ela tá em casa descansando. Isso mesmo. Ela está descansando em paz. Mamãe linda maravilhosa, eu posso comprar Robux? A filha pede pro seu pai. Papai, posso comprar Robux? Pede pra sua mãe. Mãezinha, me dá 50 reais? Pede pro seu pai. Paizinho, me dá 50 reais? Pede pra sua mãe. Filha, pega uma água pra mim? A pede pra sua mãe. A pede pra sua mãe. Menina se lascou. Fiz a trend de falar pra mãe que o artista que ela gosta morreu. Mamãe, você não sabe o que aconteceu. O quê? A Jubiscreia morreu. Já foi tarde. Até que enfim. Credo. Sério, aquela mulher quando cantava parecia um periquito engasgado. Não aguentava mais ouvir as músicas dela. Eu fingia que gostava pra não magoar seu pai. Quebrei a TV da vovô sem querer e já sei que ela vai me pegar. Lembrei que eu corro mais rápido já que ela é idosa tadinha. Eu meia hora depois tentando salvar minha vida porque a veia corre mais rápido que eu. Eu meia hora depois tentando salvar minha vida.